Felinhos together, embreagem, vamos falar de reduções nesse vídeo, eu sei que você queria, aliás, num timing perfeito quase, eu já tinha deduzido a ideia, pensado, falei, vou gravar na etapa, depois de 4 dias que eu soltei um vídeo da corrida, o cara, pô, se eu podia ter colocado uma câmera na embreagem pra ver como é que é a redução, e eu já tinha feito, ahhh, felinho, e a próxima eu vou colocar embreagem e freio, só que uma é a 4 e a 5, então vai dar uma diferença de pixelado, e eu vou passar um corte no meio pra vocês verem a sincronia, eu já falei há muito tempo atrás sobre reduzir e frenar num vídeo antigo, vou deixar aqui no card, acendeu, e aí, bom, eu trago alguns e-members aqui, mas antes, seu computador insiste em travar, notebook cansado, tá dando aquela, é, HFW Informática resolve pra você, o contato tá aqui embaixo, entra no site, vai que vai, e, você tá pensando naquela moto, quer fazer um consórcio irado, moto, carro, imóvel, multi-cons, vai ter a proposta luxo, e vai te ajudar com isso, telefone 0800, fala com eles, multi-cons aí pra fazer o consórcio acontecer, perfeito? Então tá o nosso parceiro também, vamos ao vídeo, é o seguinte, é, eu quero deixar claro que isso aqui eu uso da forma que eu gosto, e poupa a quebra do câmbio, por quê? Porque um gasto de R$4.000 a mais do orçamento, dói, e, você achar também a peça, é mais complexo ainda, se você pode não quebrar um câmbio, por não reduzir igual você vê na TV, é melhor, porque os componentes da sua moto, não são os componentes do mundial, exemplo, a sua embreagem deslizante, não é uma embreagem STM, ou uma outra que seja, que é o que é usado no WSBK, no MotoGP e tal, a sua embreagem é padrão, certo? A espiralzinha, boneco e tal, que dá aquela encaixada, e já era, né? Alivia pra uma redução, pra ficar menos tranco na roda, mas ainda assim acontece, perfeito? Então você não pode usar o que você vê no MotoGP, porque você vai quebrar seu câmbio, como que eu falo isso e qual que é o exemplo? Você vai lá, pum, mata a embreagem, joga 4 pra cima, solta, pra cima que é a redução do câmbio invertido, pra baixo seu câmbio é padrão, dá 4 lá e solta. Você vai fazer carga máxima no trambulador e já era, vai estourar ou vai dar uma trinca no caminho ali, engrenagem que vai ferrando pra até a sincronia do virabrequim com o giro da roda. Então assim, você vai jogar uma carga nervosa pro câmbio, pro câmbio, câmbio, pro câmbio desnecessária, certo? Beleza. Então, aquele mata tudo e pá, 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 não dá certo. Kickshifter também, onde você deixa o corte de milissegundo abaixo de 60, né? Então 55, 60, 57, 50, você também tá correndo risco de quebrar seu câmbio, porque mesmo o original é muito maior que isso pra poupar, tá? Eu gosto de reduzir sempre usando a embreagem. Se você vai fazer reduções usando o kickshifter, que seja o kickshifter original. O kickshifter original, ele tem um ponto-ataco melhor, né? Ele tem uma bombada melhor pra fazer as reduções. Esses kickshifters que você compra, up and down, é melhor só você usar ele pra passar macho, tá? O meu, por exemplo, da Xtreme, é up and down, eu só gosto de passar, reduzir eu não gosto, tá bom? Então beleza. Então essa é uma outra dica importante também, por quê? Porque não é o original. O original ele tem um pensamento melhor. Agora o kickshifter para aumentar as marchas é um luxo, certo? Certo, tá bom. Bom, tô falando isso tudo, sou eu, tá filhos? Se vocês quiserem fazer aí quebrando câmbio e se fudendo, é vontade, não tem problema nenhum, beleza? A vida é de cada um aí, tá tudo certinho também, não precisa ficar em crise não. Fala assim, não, quero fuder o meu, vai lá, que era tudo e já era, sem crise, sem crise. Mas é o seguinte, então o que vocês têm que ter em mente? Se você faz isso muito rápido, a redução, pá, 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 pá e solta, o que vai acontecer com a sua roda? Isso aqui, ó. Principalmente sendo uma suspensão original. Só que é um vídeo meu que eu fiz em 2014, que eu foquei na pedaleira e serve muito bem para redução também, tá? Vou aumentar a tela aqui, acho que a imagem está meio esvencente, vamos ver se eu tenho uma qualidade mais da hora. O máximo é 720p, mas vai que vai. Eu quero que você repare que a moto vai fazer isso aqui, ó. E isso, para quem está começando, ou mesmo se você está dando um pouco mais rápido, atrapalha a entrada de curva, porque é uma quicada a mais de um slide, é uma quicada a mais que deixa a dianteira instável, passa para a dianteira a sensação, né, o shime. Então isso acontece porque você reduziu as marchas muito rápido e se eu estou em breve com tudo. Presta atenção aqui, ó. Pegou aqui, não? De novo. Você viu o tempo que eu tenho que esperar para a coisa estabilizar e tal, principalmente com a suspensão original também. Então, essa questão que eu falei logo no começo. Vim, vamos dar o exemplo de interlagos, de sexta para segunda. Um, 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 né? Então o que a galera faz? Pum, 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 solta toda a embreagem, nessas quatro reduzidas e já era. Ela, e vai, certo? Ou mata tudo, pá, 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 e solta. Aí essa do quebrar o câmbio também, que é iradíssima, que é o peso inteiro e vai, ela, e vai. Então, você tem que dar um timing para ter uma redução legal e você tem que usar, por mais que a sua moto, a 12 ela tem embreagem deslizante. Não é igual a da minha 3.6, mas já tinha. Mas mesmo a da minha 3.6, se você pá, 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 nesse timing. Que o timing que eu falo, é, putz, esse aqui é boba de freio, a gente não, mas vamos supor que é embreagem. Vou usar o contrário aqui. Você faz isso aqui, ó, pá, 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 tá? Você não deu um timing, você fez isso aqui, ó, pum, 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 pum. Vai fazer esse efeito aqui, por mais que seja deslizante. Então, o que você deve fazer, filho, para não ter esse problema? Subiu o mouse agora. É muito luxo. É dar um timing. Ó, pum, 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 já era. Pum, 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 já era. Se for em 4, 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Solta. Você viu que tem uma seguraria aqui? Solta. Já era. Beleza? Se for em uma redução de 2 marchas, se você quiser fazer, pum, pum, beleza. 1 marcha só, pum, já era. Porque é muito pouco. Então, eu vou mostrar essa volta aqui e vou ver uma redução de 2 marchas, 4 marchas, 1 marcha, você vai entender. Mais, de novo, 4 marchas, ó. Não solta a tonembreagem. Espera um pouquinho e solta. Você vai diminuir totalmente o que cada roda traseira. Aí você fala, mas não tá queimando a embreagem? Não vai? Relaxa. A minha tá desde 2020 com o mesmo kit de embreagem, tá? Eu vou ver agora, nessa etapa, depois de 2 anos aí andando, eu vou ver como é que tá. Porque eu quero fazer uma revisa que eu gosto. Então, sempre depois de 7, 8 corridas eu abro pra dar uma olhadinha. Normal. Isso eu faço, é padrão. Mas não vai ter problema. O que fode embreagem é... E largada. Isso, por isso que você vê que todas as minhas voltas de apresentação eu não fico largando igual a diota porque mói a embreagem. Agora, se a moto é nova, eu quero entender qual que é o giro, eu vou treinar na volta de apresentação. Uma vez que eu já sei onde é que é, toda a volta de apresentação fica largando igual retardada, eu só tô queimando a embreagem. A não ser que eu tenha patrocínio da embreagem, dos disquinhos, tal, tal, tal. Mas que vai. Aí, beleza. Cava partes, né? Sei lá. E, mano, uma genuína e já era. Então, ó. Outro ponto é, aqui em Interlagos que eu uso. Agora vamos dar o exemplo em Interlagos. Eu gosto de soltar dois, meio que dentro da curva. Por quê? Porque aí a segunda marcha, ela vai funcionar também como se fosse um freio traseiro pra deixar a moto mais equilibrada, mais estável e eu conseguir deixar um slide um pouco mais luxinho, do jeito que eu gosto, sem aquela coisa de briga muito, a traseira passando mais do que eu quero. Então, eu venho com três chamadas e a segunda lá dentro e solto. Mas o mais importante é você ver que eu não solto pra passar cada marcha a embreagem completa. Eu faço isso aqui, ó. Pum, pum, pum e já era. Vou deixar um exemplo aqui da reta principal, tela grande, pra você ver essa redução. Viu aí? Muito bem. Você viu que, ó. Eu sei que tá meio repetivo isso, mas eu quero que você entenda. Então, quando você vem uma redução de quatro marchas, três marchas, faça esse efeito. Quando são duas marchas ou uma marcha, não precisa fazer esse efeito. Beleza? Tá. Olha aqui comigo, ó. Caféralho. Ó. Não dá pra ver muito a longa, vai lá o posicionamento da longa, tal. E vai acontecer nesse exato momento. Aí. Ó. Ó dois. É claro que nós estamos falando aqui de um espaço de 150 metros pra falar. Então, ele é mais rápido, mas ainda assim não é pá, 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 pá. Você viu? Vai. E aí é legal que vai ter a reta oposta e você vai ver a diferença da redução de duas marchas. Ó. 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 Então, vamos lá. Soleta. Conquivana. Reta oposta a duas marchas eu vou reduzir. Certo? Ó. Beleza? Redução de uma marcha. Uma marcha. Certo? Você vê que eu sou sempre muito suave. Você vê que eu sou sempre muito suave, né? Eu nunca gosto, apesar de falar pra você que não tem problema, eu nunca gosto de pá e já era. Eu gosto sempre de dar uma suavizada de final. Uma suavizada de final. Isso eu acho que fica mais agradável. O conjunto chacoalha menos. Por que que é a trabalhada? A trabalhada é deixar ela um pouquinho aberta, pra não fechar o conjunto completo, pra eu deixar a moto com menos frio motor e aí eu poder trabalhar mais o frio traseiro. Então tem curvas que eu gosto de trabalhar com menos frio motor e mais frio traseiro, tem curvas que eu gosto de trabalhar mais frio motor. Então é muito variado isso. Que é, por exemplo, no caso, essa aqui, ó. Que é lá embaixo. Eu dou uma trabalhada maior na rebreagem. Aqui é uma marcha, mas, ó, ó, soltei agora. Pegou? Então tem essa também. Vamos de novo, a redução da principal. Agora, Felipe, coloca a dozinha. Aí. Dois. Sentiu o luxo? Ó o luxo, ó o luxo, ó o luxo, ó. Três. Ó. Dois. E nas três eu não solto a rebreagem completa, você viu? Já era. É isso, filhos. Essa é a redução que eu gosto de fazer. É uma redução que dá certo e não vai quebrar seu câmbio e ela é rápida. E aí, nesse caso aqui, eu gosto de usar a dois na reta principal, que é uma frenagem pra todo oz, que é uma cor muito técnica. A segunda é me ajudar com um pouco de freio motor lá dentro pra vir encaixando a moto, tá? Do que vim quatro de uma vez, ó, ela vem estrambelhada aqui, fazendo o cavalo louco. Certo? Beleza. Outra coisa importante é questão de embreagem e freio. Então, o freio, ele sempre vem antes da redução. Não me inventa de reduzir antes de freio. Que aí você também vai estravar seu câmbio. Sabe aquela... Não! Freio e aí você vem reduzindo. Então, o freio, ele entra antes da redução. Certo? Freio, redução. Pode ser até uma coisa de milissegundo. Papá! Mas o freio, ele entra antes da redução. Eu gosto de freio. Sai o freio. E aí, a redução acaba antes, o freio continua e sai. Então, o freio é o primeiro entrar e o último sair. Beleza? Então essa é a dica da sincronia que eu vou mostrar no próximo, tá? Aí eu gravo aqui e a gente fala dessa sincronia. Mas já estou te adiantando. Então freio, redução, acabou a redução, sai o freio. E tem um outro detalhe que eu também gosto, certo? É, eu entro com o dianteiro, entro com o traseiro, sai o traseiro e sai o dianteiro. Então o dianteiro também é o primeiro a entrar e o último a sair. Por quê? Porque se eu entro com os dois juntos, eu não consigo, isso do Val, Vitor, Valdomiro, o que você quiser me chamar, eu não consigo ter o mesmo feeling de pressão das frenagens. Eu dou as vezes igual e não é bom. Quando eu entro primeiro com o dianteiro, eu tenho melhor precisão para pisar do jeito que eu quero tirar e tal, porque a carga está sendo, a minha mais concentrada está aqui. Aí eu paro para pisar no que eu estou fazendo lá embaixo. Quando eu faço os dois juntos, eu aperto os dois juntos demais. Não gosto, entendeu? Por quê? Porque na pista a gente dá aquela pressão, mantém ela, alivia, alivia, alivia e entra para a curva, certo? Se eu faço os dois juntos, eu me atrapalho inteiro. Então põe a carga, vem com o traseiro para dar aquela baixada na moto, tira o traseiro, ficou bom e entra e já era. É isso. Bom, filhos, espero que tenha te ajudado nesse vídeo de reduções. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo que a gente faz. Lembrando que essas reduções são reduções de pista, uma redução urbana você vai fazer mais tranquilo. No caso, pô, farol fechou, você vai vir normal o freio, né? Que é diferente da pista, que você não vai aliviar para parar no farol, você dá mais pressão para parar no farol. E vem lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas e paro, se tiver em terceira. Uma coisa mais sossegada, igual a reta oposta que eu mostrei aqui, certo? Na estrada também, eu vou ver se eu consigo encaixar uma na embreagem, para vocês terem uma ideia da redução da estrada. Mas a minha redução de estrada, quando eu estou em uma pegada mais rápida, não muda muito disso aqui. Aquilo que eu falei, eu trago tudo da pista para a rua, mas da rua eu não levo nada para a pista. Beleza, filhos? É isso, tio Guedes, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito e aguardo o próximo. Ai! Vai, irmão, fica tranquilo. E é legal que eu hoje acabei de gravar sobre reduções, falando para a galera. E agora eu vou, a cobra e o pau junto. Certo, filhos, ó. Tá zero ou não? Fala comigo, fala comigo. Fala comigo, irmão. Simplesmente, hein, filho? Deixa eu colocar um like aqui, porque às vezes você acha que eu estou... Ó. Você percebe? É isso. Se liga, filhos. Ó. O grande lance dessa embriagem aqui, que é um luxo, ó. Zero, filho. Zerinho. Ó os discos, ó. Pelúcia. Coloca lights, lights. Lights, lights. Lights para você. A gente mediu aqui. Tá conforme... Manda. O pai do... É isso, exatamente. Então, filhinhos, comprovado mais uma vez que a redução dessa forma e o jeito que eu uso a moto é um luxinho, tá bom? E você pode usar também, porque a dica tá dada. E pessoal da Mãe 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 Mãe